Nós fizemos uma atualização de como esse fluxo, de certa forma, se contempla e como ele é dividido. E aí o que ocorre na prática é que do total movimentado por essa indústria, tem um grande sócio dela, 34% dela é capturado pelo governo e somente 3% pelos investidores na forma de dividendos. Como que esse cálculo aqui é feito? Aqui é basicamente tudo que é gerado em receita bruta, incluindo tributação, com deduções, deduzidas, isso é como se fosse um P&L, um fluxo de caixa da indústria. Deduções, sobrando receita líquida, nível de OPEX, que também é distribuído para diversos interlocutores, geração de caixa e depois os usos desse caixa gerado por seus diversos intervenientes. Quando a gente soma essas caixinhas para as dividas cores, o que a gente nota é exatamente a parcela, que é a maior parcela na realidade capturada pelo governo e uma das menores pelos investidores. E o que é preocupante aqui é que essa mesma análise nos números do ano passado gerava 4% para os investidores, hoje ela gera só 3%. E quando você olha os últimos 4 anos, 5 anos, o que você nota é uma deterioração desses fatores ao longo do tempo. A receita se comprimiu, nós estamos falando aqui de valores reais, o OPEX se manteve constante, comprimindo EBITDA, e o CAPEX aumentou. O que significa que, de fato, a sustentabilidade econômica é um elemento crítico dessa indústria para fazer, de fato, ele parar de pé. Bom, isso é olhando o presente. Quando se olha para frente, e o que se espera em relação à demanda crescente sobre essa plataforma, a gente vê um nível de impacto sobre infraestrutura brutal, em relação ao aumento de número de usuários de internet esperado, número e penetração, crescimento de número de dispositivos e aplicativos, brutal, e transformação de uso, em termos de tráfego por dispositivo e nível de banda por domicílio. Isso tem um impacto substancial sobre patamar de capacidade, imóvel nove vezes maior, uma redução de nível de latência, com impacto importante em tempo de resposta, aumento de uploads, segurança e disponibilidade, especialmente quando você fala de IoT, carro sem motorista, segurança crítica, ampliação de espectro, para dar vazão a esse conjunto de dispositivos adicionais, e, obviamente, novos protocolos e padrões que devem, de alguma forma, ser servidos por isso. Bom, quando você coloca as duas últimas informações juntas, vem um elemento interessante, né? Bom, de onde vai vir o investimento crítico para fazer acontecer esse crescimento de produtividade e dar vazão a essa demanda, né? E aí é importante entender que o investidor, na realidade, é um animal fácil de satisfazer. Ele não é um bicho complicado, um investidor, né? Vamos tentar passar aí... Desculpa se eu estou sendo professoral aqui, mas acho que isso é importante em relação à discussão central que a gente vai ter, né? Usando a maneira como o BCG olha a geração de valor. É o C-Frog, isso não é um sapo. É o Cash Flow Return on Gross Investment, né? Que é, basicamente, o fluxo de caixa gerado por uma operação, por uma base de ativos legado, mas capex recorrente. O investidor, quando olha, na realidade, o contexto, ele está buscando demanda realista e sustentável, competição justa e equilibrada, obrigações condizentes com os economics associados ao negócio, o investimento que ele vai colocar, e margens consistentes com os investimentos requeridos. Mas tem que estar balanceado. No lado do denominador. No lado do numerador. No lado do denominador, especificação do que se exige, condizente com a demanda e evolução tecnológica. De fato, realista, não anacrônica. Eficiência na aquisição de equipamentos e implementação. O processo todo de deployment de capex, né? E aí, obviamente, o conteúdo local e outras indústrias é tremendamente relevante. E clareza e estabilidade de propriedade. Aquilo que eu coloco dinheiro, vira ativo, gostaria de saber quem é o dono disso em algum momento. Países avançados na economia digital, tipicamente, focam em garantir essa viabilidade econômica da cadeia como um todo, atraindo aí um fluxo de capital que alimentem a oferta que vai, de alguma forma, atender essa demanda. Tendo colocado isso, bom, e aí? Em relação à nossa questão principal. Qual a contribuição? Da forma como nós enxergamos isso e vem de estudos que a gente tem feito para reguladores e operadores e OTTs no mundo inteiro, há três, o que a gente chama de design principles, princípios de desenho importantes, quando a gente olha a regulamentação de internet, no caso do Brasil. Primeiro, a mudança de mentalidade, de concessões para camadas. Na realidade, a cadeia de valor de diversas indústrias não existe mais. Na realidade, ela se transformou, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Permitindo modelos de negócio cada vez mais específicos, com novos fatores de sucesso e distintos requisitos de atratividade. Distintos econômicos. A busca de maior simetria das condições competitivas. Com fronteiras distintas, essas novas fronteiras de competição, requerem mitigação de desequilíbrios competitivos. E terceiro, mas não menos importante, uma visão de ecossistema do conjunto da obra aqui. Com ampliação do foco em demanda, não só olhar a oferta, considerando interdependências entre as diversas camadas. E permitindo habilitar modelos de negócio, em muitos casos, autorregulados, promovendo inovação e empreendedorismo. Qual o objetivo, em última instância, é maximizar o benefício socioeconômico. Mas respeitando os direitos das partes e garantindo sustentabilidade econômica e financeira. Esse é o teste ácido de regulamentação. Tem que passar pelo teste ácido da economia. Vou falar de cada um desses muito rapidamente. Esta é a cadeia de valor, que não é mais uma cadeia de valor, de telecomunicações e internet. Ou uma visão dela. Deixou de ser um conjunto de cadeias para ser, na realidade, um conjunto de camadas. Onde os serviços se constroem um sobre o outro. De infraestrutura para os serviços de telecom, dispositivos. Sistemas operativos de dispositivos. Plataformas viabilizadoras, aplicativos, consumidores e comunidades lá em cima. E o que é relevante desse primeiro elemento é a gente entender que os modelos de negócios que emergem associados às diversas camadas são distintos em termos dos seus viabilizadores e dos seus economics. Que nós estamos falando, muitas vezes, de produção por comunidade, com economias de escala, com custo zero associado à produção, muitas vezes. Aqui embaixo, você está falando de camadas e plataformas viabilizadoras, muitas vezes, que são monopólios naturais. Difícil de duplicação. E que requerem elevados investimentos e custos fixos. Você tem um conjunto de serviços, notadamente de telecom, mas também de plataformas, aqui em cima, que tem economias de escala expressivas e uma alta dependência tecnológica. E plataformas viabilizadoras no meio, por exemplo, o Google, que tem uma característica de o primeiro, de first mover, advantage, winner takes it all. Então, é fundamental entender que são negócios distintos. E é importante, obviamente, compreender como decorrência disso, que na medida em que houve, nessa cadeia, uma proliferação de OTT, há equilíbrios intrínsecos na maneira como eles são, esses agentes são tratados. Quando você não olha esses econômicos de maneira cuidadosa. Aqui são quatro elementos deles. Por exemplo, diferenças na maneira de tratar a carga tributária. De telecom, tremendamente pesada, enquanto que não necessariamente o mesmo elemento ocorre em OTTs. Regras e custos de gestão de clientes, com um nível de exigências bastante relevantes, enquanto que as regras de troca de aplicativos não existem, necessariamente. São ligadas ao mercado. Padrões de qualidade, muitas vezes muito rigorosos e regulados, enquanto que qualidade é regulada por competição do outro lado. Uso de dados pessoais, altamente regulado e altamente restritivo, enquanto que em OTT, basicamente, está associado à aceitação do usuário. Isso é uma simetria bastante relevante e que, obviamente, impacta os economics. E por que a gente volta de novo nos economics? Novamente, deixa eu voltar para o meu Cifrog aqui. Isso aqui é uma maneira de olhar retorno. Cada curva dessa tem o mesmo nível de retorno. A gente chama de ISO Cifrog. Aqui, plotado como dois elementos. Intensidade de ativos. Quanto mais para a esquerda eu estou, maior a intensidade de ativo para gerar valor. E margem de fluxo de caixa, na vertical. Obviamente, tanto o Telco quanto o OTT são negócios rentáveis, mas com economics bastante distintos. Com posicionamentos bastante distintos nesse gráfico. E com desafios também distintos. Em Telco, nós estamos falando de uma ampla base de ativos, que requer elevado investimento, um mercado regulado, e que depende de geração de caixa regulada, mas que, do ponto de vista do investidor, na medida em que houver segurança, obviamente o retorno em risco é aceitável. Do lado de OTT, nós estamos falando de negócios embrionários, experimentais, com retorno incerto, com competição muitas vezes intensa e disruptiva. Viabilizadores são flexibilidade, abertura e inovação. Que não pode ser, de certa forma, comprometido. Disponibilização de talento, empreendedorismo. E aqui, obviamente, que um retorno relativamente mais alto deveria compensar um risco relativamente maior do negócio. Qual é o desafio de equilíbrio? Quando você, de alguma forma, perde mercado por competição assimétrica e tem obrigações que não necessariamente estão associadas a retornos, você tem um deslocamento para uma maior intensidade de ativos com menor margem do lado de cá. Quando você ganha mercado, novamente, por assimetria e monetiza plataformas pelas quais você não tem que remunerar, você desloca para o lado seguinte e gera um desequilíbrio econômico-financeiro. Precisa entender isso profundamente para desenhar a regulamentação que, de fato, pare de pé. Senão, nós temos um problema. E, obviamente, o que vem ocorrendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, e aqui é uma comparação dos economics e da capitalização dos provedores de infraestrutura de maneira abrangente, fabricantes de dispositivos e OTTs. Duas linhas, em particular, gostaria de chamar a atenção, que é a participação em receita e a capitalização de mercado. E, obviamente, pela primeira vez, o lado direito teve maior capitalização total do que o lado esquerdo. E o desbalanceamento de receita é notável, tanto no caso de fabricantes dispositivos e provedores de infraestrutura, quanto a OTTs. Esses são os dois primeiros pontos. Mas tem um terceiro igualmente relevante, que é a questão de demanda. E aqui, o nosso entendimento é que qualquer regulamentação tem que olhar ao lado demanda também. Para o ecossistema. Aqui tem uma comparação de cobertura, e aqui nós estamos falando de imóvel, e nível de uso em países desenvolvidos, e a mesma coisa em países emergentes. O que a gente nota? Aqui o Brasil está com o dado mais atualizado. 94% de cobertura e o nível de uso ainda menor. É fundamental nós trabalharmos em nível de uso, que é o que vai fazer com que os economics do ecossistema melhorem, e garantir também apoio à sustentabilidade dos agentes intervenientes. Para isso, é crítico que a regulamentação também olhe diversos elementos, sete em particular, que impactam de maneira marcante o nível de uso. No nível de usuário, analfabetismo digital, a capacidade de você, de fato, entender como usar e usar isso bem. Em conteúdo, soluções de conteúdo local, que de fato atendam necessidades específicas, que sejam monetizáveis, e que permitam você massificar ou disseminar conteúdo de maneira mais ampla. Muitas vezes desconhecimento do valor, por parte do usuário, ou por parte até dos agentes que disponibilizam conteúdo, que é crítico. Em infraestrutura ainda, custo de acesso, e muitas vezes precificação complexa, que impacta aumento de uso e penetração. E, obviamente, no caso de dispositivo, alto custo de dispositivo e compatibilidade com língua local. Principalmente quando você olha soluções asiáticas. Então, é crítico olhar também demanda como parte desse processo. Para finalizar, um resumo da ópera, nesses três elementos críticos, ou três princípios de desenho, alguns temas específicos, certamente não exaustivos, desculpa, certamente não exaustivos, mas que eu acho que podem ser úteis para o debate. E esse é o meu último slide. Repensar a regulamentação sob a ótica do investidor. Sob a ótica de retorno, de sustentabilidade econômica financeira. Reduzindo obrigações, muitas vezes anacrônicas, acho que foi falado até no painel anterior, dos TUPs famosos. Reduzir insegurança jurídica e regulatória, um dos elementos é a política de bens reversíveis. Mitigar impacto de multas, muitas vezes históricas, e não necessariamente alinhadas com transgressão. Adotar a mentalidade de same services, same rules, que é a questão de nivelar condições competitivas com alguns dos fatores que nós mencionamos acima. Tendencialmente reduzindo amarras, como se utilizou no painel anterior, ao invés de criar amarras adicionais, que podem tolher criatividade e empreendedorismo. Garantindo direitos de inovação. E aqui tem um elemento relevante, tem um valor de ativo digital de dados subutilizado que melhor regulado ou melhor utilizado pode rebalancear de fato os econômicos de maneira marcante. Muitas vezes não muito enxergado, até pelos próprios players de infraestrutura. E estimular demanda. E aqui tem elementos como criar PPPs de soluções governamentais que permitam utilizarmos soluções completas de TIC, estimulando demanda. Tem muito a fazer nesse país, em infraestrutura também digital, e que poderia ser feito em conjunto em PPPs. Criação de modelos autorreguláveis. E assegurar o uso eficiente de espectro, especialmente quando nós tivermos IoTs, quinta geração, com entendimento, obviamente, de segurança digital em dados pessoais, mas que permita, de fato, a gente criar inovação. E, por último, mas não menos relevante, utilizar recursos disponíveis da maneira mais sábio possível para poder garantir aumento de universalização e acesso a esse recurso. Esse material, ele, na realidade, é base em um conjunto de estudos que a gente vem fazendo no Brasil e ao redor do mundo, com diversos reguladores. Se vocês tiverem interesse de conhecer mais a respeito, é o maior prazer em compartilhar. Muito obrigado pela atenção. e até a próxima.